Então, todo transtorno alimentar, ele é reflexo de uma relação conturbada que a pessoa tem. Seja ela com os alimentos, né? Seja ela com o ato de comer e até mesmo com o seu corpo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins, apresentadora do Nacional Jovem da Rádio Nacional da Amazônia. E no podcast de hoje, eu conversei com a psicóloga Vanessa Gebrim sobre os principais transtornos alimentares que atingem os jovens. Neste bate-papo, a psicóloga afirma que todo transtorno alimentar é reflexo de uma relação conturbada que a pessoa tem, seja ela com os alimentos, seja ela com o ato de comer e até mesmo com o seu corpo. Vamos ouvir. E vamos lá, então, Vanessa. Vamos contar para os nossos ouvintes. Eu queria entender, né? Porque eu acho que se a gente está falando de algum transtorno, a gente precisa entender exatamente como é que ele funciona, né? Então, já peço para você explicar o que se trata esse transtorno alimentar, Vanessa. Ah, claro. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que está sendo muito relevante, principalmente para os adolescentes, né? Porque a gente vem percebendo aí um aumento muito grande na fase da adolescência. Jovens, né? De 15 a 27 anos, esse número está cada vez mais assustador. E o que acontece, né? Geralmente, esses jovens, eles passam por uma exigência muito grande, né? De ter um corpo perfeito dentro do padrão. E isso acaba incentivando essas pessoas a encontrarem muitos defeitos em seus corpos. E aí acaba tendo essa propensão para desenvolver alguns transtornos, né? Porque as pessoas acabam tendo um nível de cuidado muito exagerado. E aí fica mais suscetível a desenvolver esses distúrbios alimentares. Verdade, né? Porque elas começam a se cobrar, né? De uma forma, né? Para, então, se encaixar num padrão determinado, que elas acabam, então, alimentando uma coisa que não é real. Não é isso, Vanessa? Isso. O que a gente fala, né? Quando tem um transtorno. É qualquer hábito, né? No caso, Edileia, que acaba desencadeando um prejuízo. Tanto na vida física, como na vida psicológica da pessoa. Então, isso acaba, de alguma forma, comprometendo a saúde, né? A saúde do jovem. E essa origem, no caso, ela pode ser genética, em alguns casos. Pode ter a questão da hereditariedade. A questão também psicológica é muito envolvida. E um componente social que acaba causando uma perturbação na alimentação. Então, todo transtorno alimentar, ele é reflexo de uma relação conturbada que a pessoa tem. Seja ela com os alimentos, né? Seja ela com o ato de comer. E até mesmo com o seu corpo. É, ela desenvolve aí uma relação pouco saudável com os alimentos, né? Nessa busca de conquistar aí um corpo ideal. E aí, depois que ela estabelece, acho que ela vai cada vez mais radicalizando na forma em como ela vai buscando isso. Seria isso, Vanessa? Isso. E aí, isso precisa ser tratado. Porque, em muitos casos, isso gera uma ansiedade muito grande. Uma culpa, uma angústia. E até casos de depressão. Porque a pessoa não consegue lidar com isso, né? E, assim, acaba não conseguindo lidar com a situação. E por isso que é importante procurar uma ajuda psicológica. Também uma ajuda psiquiátrica. Para poder entender esse processo. Correto. Acredito, assim, que a comida vai se tornando uma fonte de conforto, né? Para essa pessoa. Que ela até começa a se sentir bem, né? Com ela mesma. Mas aí, depois, vem logo uma ansiedade, né? E aí, desestrutura todo o estado emocional. Seria isso, Vanessa? Isso, isso mesmo, né? Então, tem alguns fatores que acabam contribuindo para que favoreça, né? Então, às vezes, a pessoa é muito rígida na questão dos padrões de beleza. Até pelos estereótipos que foram criados, né? Desde cedo. De que, principalmente, as mulheres, né? Que são as que mais sofrem. De que precisam estar sempre magras, né? Perfeitas, né? A própria rede social também, que eu acabei já falando. Também essa pressão. Os próprios influenciadores também acabam supervalorizando essa magreza, né? E isso acaba tornando um gatilho também para os seguidores. Principalmente, quando quem está assistindo aquilo, quem está presenciando aquilo, acaba tendo uma baixa autoestima muito grande. E aí, a pessoa não consegue lidar com aquilo. Verdade, né? E acaba desenvolvendo, em alguns casos, né? Casos de anorexia, né? Que é um transtorno alimentar muito comum. A bulimia. E também uma ansiedade muito grande, que pode desencadear a própria compulsão alimentar. Que são os transtornos mais comuns, né? Que a gente trata muito no consultório. Então, vamos lá, Vanessa. Fala pra gente quais são os tipos de distúrbios alimentares mais comuns. E tenta explicar a diferença entre eles, por favor. Então, no caso, né? A anorexia, que a gente chama anorexia nervosa, é a necessidade que a pessoa tem de manter um peso abaixo do que é. Então, ela acaba emagrecendo, né? Bastante, sem parar. E ela sempre acha que ela ainda está precisando emagrecer mais. E isso gera uma visão distorcida do corpo da pessoa. Então, a pessoa, ela vai diminuindo cada vez mais a vontade de comer. E isso é um quadro muito perigoso. Porque a pessoa, ela acaba ficando fraca. Porque ela não tem os nutrientes. E em alguns casos, tem até casos de internação e pessoas que morrem, né? Por causa desse distúrbio. Porque chegam num caso, assim, que, se a gente for falar, é um caso, assim, muitas vezes, muito difícil de reverter. Então, essa é a anorexia. No caso, aí, um outro distúrbio também muito comum é a bulimia. Que, no caso, a pessoa, ela tem alguns quadros de compulsão. Que são seguidos, né? Por medidas de perder peso. Porque ela come, depois ela se sente culpada. E aí, ela acaba tendo alguns comportamentos que a gente chama de comportamentos compensatórios. Como indução de vômitos. Ela acaba vomitando, né? Pra poder compensar essa questão de ter se sentido culpada pelo fato de ter ingerido uma quantidade maior de alimentos. E também o excesso de exercício. A pessoa acaba exagerando na questão de se exercitar pra chegar naquele padrão que, muitas vezes, é inatingível. E aí, um outro distúrbio também é a compulsão alimentar. Que, no caso, a pessoa, ela ingere uma grande quantidade de alimentos de uma vez. E isso com uma certa frequência. E tem um outro transtorno também, muito comum, que a gente vem percebendo, inclusive nas crianças. Que é um transtorno que a gente chama de transtorno alimentar restritivo evitativo. E esse transtorno, então, esse transtorno são aquelas crianças que, desde cedo, elas já apresentam uma alta restrição alimentar. Elas mesmas vão se privando? Isso. Elas não vão querendo comer, né? Desde pequenininhas. E aí, acabam sofrendo uma deficiência nutricional muito grande. Que acaba levando a alguns problemas de saúde. Então, a gente tá vendo muitas crianças também que estão passando por esse processo. Isso é importante também os pais fazerem uma avaliação. Porque, nessa fase, a criança precisa muito de nutrientes, né? Pra poder ter um desenvolvimento saudável. Isso, com certeza, Vanessa. Olha só, hein? Então, ó, vamos lá, né? E tem uma série de outros transtornos, se a gente for ver, que também não são muito conhecidos, né? Mas também, se a gente for falar, tem a autorexia, a hiperfagia, a pregorexia, a diabolimia. Então, tem uma série de transtornos. Olha só. Então, como isso, né? Desses tipos, né? Pode resultar em tantas outras coisas, né? Isso, Vanessa? Exatamente. Então, são coisas que eu acho que são interessantes, que os pais precisam ficar atentos, né? E aí, tem alguns sinais que dá pra gente identificar se a pessoa pode estar com algum problema, né? Então, no caso, a pessoa, quando ela come escondida, quando ela se sente culpada após ter comido. Às vezes, a pessoa também se isola da sociedade pela questão de não querer comer, né? E muitas tentativas também fracassadas de dietas. Às vezes, as pessoas fazem essas dietas mirabolantes, né? Que vêm internet. Então, isso acaba sendo muito prejudicial. Então, por isso que é importante os pais ficarem atentos, né? Aos jovens que, de repente, estão emagrecendo de uma forma muito rápida. Ou que também estão com quadro de ansiedade e acabam engordando muito. Então, pode estar passando por uma questão aí de algum transtorno. Porque o ideal é o equilíbrio, né? Do nosso corpo. Nem pra mais, nem pra menos. Verdade, né? Porque sem esse equilíbrio, né? Como é que a gente vai, então, estar bem consigo mesmo, né? Fazer com que o bem-estar da gente fique relativamente tranquilo. E eu penso assim, né, Vanessa? Como você colocou, alguns distúrbios aqui, né? Tem essa questão da anorexia, né? Que aí a pessoa sempre acha que tem que emagrecer. E muitas vezes, a tela já tá num peso excelente, né? Mas ela ainda consegue se olhar no espelho e achar que não. Precisa mais e mais, né? Isso? Isso, e além disso também, às vezes a pessoa já até superou o peso excelente, né? O peso ideal. Aí já começa a emagrecer demais. E isso acaba gerando um processo de definhamento do corpo. Então, tem que tomar muito cuidado. E o que a gente vê aí muito nas redes sociais, são as pessoas cada vez mais preocupadas com essa questão do emagrecimento, né? E isso é muito perigoso. Com certeza. Aí vem depois essa questão da bulimia, que é a questão da culpa, né? Que você até come, né? Satisfatoriamente. Mas depois você acha assim, não, ai meu Deus, comi demais. Então, preciso colocar isso pra fora. E aí acaba, vem essa coisa, né? De se sentir mal consigo mesmo. E isso também é uma coisa que vai definhando a sua autoestima, não é mesmo? Isso, aí vai acabando, né? Causando sérios problemas pra autoestima da pessoa. A pessoa acaba ficando deprimida. Não consegue lidar com a situação. Então, por isso que é importante, né? Ter essa consciência. Se perceber que tá tendo alguma dificuldade. Procurar uma ajuda, fazer um tratamento. É pra poder fazer uma intervenção, né? Em alguns casos. E aí você falou, né? A questão aí dos sinais, né? Que normalmente é a pessoa que come escondida. Se isola, né? Pra não ir em lugares onde tem a comida. São pessoas que, né? Vai mesmo demonstrando algum sinal nesse sentido com a alimentação. Vai restringindo, restringindo. E aí você vai percebendo que pode estar desenvolvendo algum desses sintomas. Desses sinais. Aí eu te pergunto, né? Qual seria, assim, realmente o tratamento ideal, Vanessa? Então, o tratamento ideal, no caso, seria com uma equipe multidisciplinar. Então, esses transtornos, geralmente, a gente trata com médicos, com psiquiatras, psicólogos e nutricionistas. Porque, no caso, o nutricionista, ele vai ajudar muito nessa questão de equilibrar a parte alimentar. E, em alguns casos também, tem que tomar alguma medicação. Pela própria questão neuroquímica do cérebro. Ah, pode chegar a precisar de medicação. Sim, porque o que que acontece, né? Existem também os fatores biológicos, que influenciam diretamente no controle dos impulsos do indivíduo. Então, aí tem o neurotransmissor, que é chamado de serotonina, que ele acaba afetando o apetite. Assim como o humor e os impulsos da pessoa. Tem até pesquisas mesmo, que apontam, né? Que esses transtornos alimentares, eles podem até alterar o nível de serotonina do cérebro. Olha, que isso! E, além disso, né? A maneira como o sistema nervoso vai projetando essas informações para o resto do corpo sobre a fome. Por isso que tem uma parte neuroquímica também, que tem que ser tratada. Compreendi. Não é, assim, só uma questão mesmo de, ah, vai lá, melhora a sua alimentação e fica bem. Não é assim, né? Não. É um conjunto. Então, aí, no caso, é um tratamento que envolve uma equipe para poder trabalhar em conjunto. A parte cerebral, a parte emocional. É porque, assim, o que realmente pode desenvolver, né? No caso, esse transtorno alimentar. Tem também a questão emocional, se a gente for pensar, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter passado por uma situação de bullying, né? Ou senão, ela pode também, o jovem pode ter passado por uma questão da separação dos pais. Então, pode ter algum gatilho por trás disso, que também pode estar promovendo, né? A questão dessa ansiedade, fazendo com que o jovem coma mais. Então, tudo isso tem que ser investigado. E até um trauma também. De repente, um trauma de infância, um trauma na fase da adolescência. Então, tudo isso são fatores que têm que ser investigados. Ainda mais nessa época, né? De primeiras experiências, né? De pouca identidade, né? Assim, a pessoa ainda não está em busca dessa identidade, quer saber ainda quem é, né? E que pode gerar muita insegurança, principalmente aos adolescentes que se sentem aí inadequados, não é isso? Isso mesmo. Porque eles passam por muitas mudanças, né? Hormonais. E essas mudanças acabam afetando o corpo. E aí, gera essa insegurança que você disse. E aí, o jovem, ele vai buscando cada vez mais a questão desse padrão de beleza, que muitas vezes é inalcantável. Isso gera segurança. Então, assim, são uma série de fatores que a gente tem que avaliar no consultório para poder entender o porquê disso, né? O porquê que esse jovem está sofrendo tanto. Então, fala pra gente como é que a gente também pode prevenir esses transtornos, Vanessa. Então, no caso da prevenção, né? O que que eu recomendo? A primeira coisa que eu acho que é interessante é trabalhar a autoestima desses jovens. Então, pra que eles não fiquem também tão preocupados, né? Em ficar se comparando com outras pessoas. Então, no caso, eu recomendo muito para os pais conversarem com seus filhos, né? Sobre a questão do... Por que fazer dieta, né? Por que não encontrar o equilíbrio? Gostar mais da sua aparência, né? Incentivar o filho a comer, mas só quando também ele estiver com fome. E criar o hábito também de comer todo mundo junto em família. Então, assim, sempre está incentivando esses hábitos saudáveis. Eu acho isso muito importante para o processo. E outra coisa também é discutir com esses jovens sobre essas mensagens, né? Da mídia. Sim. Esses programas de televisão, a questão da internet. Essa questão do corpo, né? Então, incentivar o filho a falar, a questionar sobre o que viu. E aí, discutirem também em família. Porque muitas vezes, esse jovem, ele fica sozinho. Às vezes, ele quer conversar. Ele quer contar um pouco sobre o que ele está sentindo. E muitas vezes, ele não encontra esse espaço. É, e aí acaba ele indo para a rede social. Porque talvez lá ele possa ter uma voz, né? E ser ouvido ou não. Mas, pelo menos, ele está interagindo, não é isso, Vanessa? E acaba sendo influenciado por uma coisa que não é tão boa. Exatamente. Um outro ponto também que eu acho muito interessante. É os pais sempre conversarem com os filhos sobre a questão deles entenderem as diversidades corporais, né? Porque cada pessoa tem um biotipo. Não dá para querer que todos sejam iguais. E também um outro ponto é não permitir apelidos, né? Ou piadas ofensivas com base também nas características físicas da pessoa. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhado. Evitar fazer comentários sobre outra pessoa com base no peso dessa pessoa ou no formato corporal. Adquirir, desde cedo, a questão do respeito. Verdade. Isso é muito importante. Com certeza. Você me fez até lembrar de um caso, né? De uma influência aí. Uma famosa, né? Que realmente ela sofreu aí por ter tirado uma foto e colocado na sua rede social. Muita gente colocou falando, nossa, como você está magra, né? Ah, você está doente. E aí ela depois, né? Colocou algumas dessas falas. Ela fez um outro post, né? E falou, olha, fulano falou isso, ciclano falou assim. E aí depois ela falou, gente, e é só o meu corpo. Me deixem, né? Assim, no sentido de que, nossa, por que alguém tem que ficar, né, dando a sua opinião sobre o corpo da outra, não é mesmo, Vanessa? Exatamente, porque as pessoas são muito críticas, né? E acabam projetando isso nas situações. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. E também eu acho que é muito importante dar um bom exemplo no caso. É sempre, porque se os pais também acabam tendo uma relação complicada com a questão da comida, isso acaba influenciando os filhos. Então é importante passar, né, a questão do equilíbrio na família. Ao invés de criar essas dietas, né, fazer escolhas mais conscientes sobre o estilo de vida, elogiar o seu corpo, gostar mais de si. Então tudo isso também influencia muito na forma como os jovens encaram essa relação com o corpo. Porque vem tudo pelo exemplo. Sim, com certeza, Vanessa. Nossa, Vanessa, que bate-papo interessante. Gostei aqui, a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Falou dos principais tipos, como eles devem ser tratados. Eu agradeço a sua participação aqui. Espero que nossos ouvintes tenham aí acompanhado esse nosso bate-papo. E eu espero que a gente se encontre numa próxima. Quer deixar uma mensagem aqui aos nossos ouvintes, Vanessa? Quero, quero sim. Quero falar para as pessoas se cuidarem, mas de forma consciente. Eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem um pouco, né, sobre esses transtornos, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor e não ficar preocupada com a questão do excesso. O importante é o equilíbrio. Isso mesmo. Até a próxima, então, Vanessa. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Obrigado pelo convite mais uma vez, Ediléia. Um abraço. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí